Coloquei na garra nossa, ó, um pouquinho diferente hoje, começar com uma Harley 883, tá? É, a cliente Giovanni trouxe pra gente fazer uma revisão, tá? Na verdade ainda é cliente, agora virou cliente, né? Primeira vez que ele vem aqui. Galera, ó, vou trocar as velas dela, vou passar o orçamento pra ele, vela original ainda, tá num estado bem ruim, tá? É, esse filtro de ar aqui, ó, já foi trocado, tá? Que não é o original dela. Então é uma marca aí que o pessoal usa bastante. Eu não gosto muito desse filtro de ar aqui azul, porque o que que acontece? Não sei se dá pra ver na filmagem, ó, ele já, o material se desfaz, entendeu? Se você olhar ele contra a luz, você vai ver ali, ó, os furinhos ali, ó, tá vendo? Ó, meu dedo lá no fundo, ó, tá vendo? Então eu não acho legal esse filtro aqui. Já tive a experiência em colocar um filtro desse, uma moto aí de um cliente, que aguentou rodar 8 mil só, então também não indico esse filtro aqui, tá? Vamos colocar o original dela aí, ou se tivesse um Cayenne, tá? Porque esses filtros aqui, apesar de ser um pouco mais barato, eu não aguento, tá? Fazer uma limpeza de injeção, peguei um problema aqui também, no... Na borboleta de aceleração, dá pra ver que tá bem carbonizado aqui dentro, né? Isso é normal, né? Carboniza com o tempo também. E tá vendo que o acelerador, ele tá dando uns... uns... umas enroscadas, olha aqui na mão aqui, ó. Ó, você vai acelerar, ó, ó, ele não tá livre, ó. Tá vendo? E o... e a borboleta aqui também não tá dando o full dela, tá? Aqui o full dela é 100% aberto aqui, ó. Tá? Ela teria que fazer... vou dar uma forçadinha aqui, ó, ó. Teria que fazer isso aqui, ela tá indo até aqui só. Então isso aí também influencia na aceleração da moto, que daí não abre totalmente a borboleta, a moto não desenvolve o legal. Beleza? Vou passar o aceleração pra ele, a parte de fluido, óleo, vamos trocar tudo, tá? Ele quer que já deixe a moto 100% aí na parte de óleo, de fluido, pra ele poder rodar tranquilamente aí. Beleza? Quando ela tá na R1 aqui, tamo tentando descobrir um problema dela aí também, tá? É... vamos ver o que que é com essa R1, ela não tá funcionando. Vamos fazer a verificação. Essa R1 aqui, ela costuma... a gente verificou aqui essa parte aqui do magneto, tá? É uma coisa que estraga bastante a R1, tá? Então a gente verificou aqui, mas o dessa daqui tá bom. Beleza? Vamos que vamos começar a segunda-feira aí. Se você quiser fazer uma revisão essa semana ainda, a gente tá tendo vários essa semana ainda, tá? Dá uma ligadinha, ou quiser mandar uma mensagem na página, pra gente agendar uma revisão pra fazer essa semana ainda. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.